Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o kit de cimento queimado no chão, direto no concreto, porque nós temos o kit para zoejo. Hoje vai ser falado sobre o pro chão. Qual que é a preparação da superfície, pessoal? Você tem que preparar igual quando vai aplicar piso vinílico ou laminado. O pedreiro, ele passou a ter uma manta de concreto, de argamassa, que deixou nivelado. Vamos lá, agora nós vamos ter dois tamanhos, pessoal. A gente vai ter o de 23 quilos, que vai acompanhar o selante Stone Colors, que esse é um produto novo, que foi desenvolvido próprio para o chão. E eu vou explicar e vou mostrar tudo para vocês. E tem também o de 5 quilos para o chão, que acompanha um litro do selante. E a gente vai começar a aplicação aqui no chão e eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Aqui como a sala é grande, a gente vai utilizar o de 23 quilos e eu vou falando para vocês o rendimento do produto. Acompanhe. Bom, pessoal, a gente vai iniciar a aplicação aqui. A gente limpou, lavou, esperou secar, está limpo o chão. E agora a gente vai entrar com o cimento. A gente não vai fazer com a espátula celuloide, porque o espaço é grande. Mas o processo, pessoal, é igual na parede, está vendo? Você vai colocar produto e vai esticar. Está vendo? E ele já vai preenchendo os buracos que ficou e já vai regularizando o piso com ele. Então, eu vou fazer esse trabalho em tudo aqui. Eu vou aplicar a primeira demão, aplicar a segunda demão. Eu vou lixar a superfície para ficar bem lisa. Vou aplicar a terceira demão e a gente vê se vai ficar bom com a terceira demão. Mas o processo é o mesmo da parede, certo? E a gente vai fazer. Vou mostrar tudo para vocês. O cimento queimado do chão é diferente do produto que aplica na parede. Porque o do chão tem mais flexibilidade, tem mais resistência. Ele precisa ser um produto mais resistente. Então, tem mais resina, tem mais química boa para poder aguentar o tráfego. Quando a gente vai aplicar aqui, não tem problema a primeira demão ficar um pouco enrugada assim. Está vendo? Porque tem ondulações. Mas a segunda, a terceira demão já vai corrigindo e ficando liso igual a parede. Então, vou acompanhando aí que a gente vai mostrar para vocês. Produto na estótula e bom bola. Primeira demão aplicada do cimento queimado para o chão. A cor é crômio, pessoal. E eu vou mostrando para vocês. Olha a equipe aqui. Está o Odekor. Está o Amateus. A escada a gente vai colocar uma pedra aqui. Então, a gente vai fazer o cimento. Olha só. Está secando lá. Está vendo? Uma demão do produto. A primeira demão, pessoal, puxa mais produto por causa dos poros. Por causa do... Está virgem ainda o reboco. Mas foi um balde? Não foi um balde. Ainda tem... Deve ter uns 5, 10 quilos. 5, 7 quilos ainda no balde. Está vendo? O produto vem pronto para uso. Ele está aplicando. A primeira demão. E os cuidados é o mesmo que você teria que ter com o piso laminado. Com o piso vinílico. Você não pode ficar arrastando móveis muito pesados. Cuidado cair objetos pontiagudos. Mas o legal do cimento queimado é que a manutenção é muito, muito fácil. Com relação ao selante que nós vamos aplicar por cima. É ele que vai dar aquele acabamento acetinado. Que vai lembrar um porcelanato. Que vai dar a resistência à lavabilidade. A gente vai poder passar pano. Não vai poder esfregar. Isso eu vou fazer. Vai derrubar Coca-Cola. Vai derrubar café. Vou fazer vários e vários testes aqui para vocês verem. Mas vai ficar muito bonito. Essa é a cor crômio. Primeira demão. Não dá para relevar muito. Porque a gente está no processo preparatório. Mas eu já vou avisar vocês. Vai ficar muito chique. Olha só que legal. O avelã lá. As pedras cinza. O avelã aqui. Depois vai vir um rodapé. Falta vir um rodapé. Essa parede vai vir uns móveis. E eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar o resultado de hoje. Vou postar um vídeo no final. E depois eu vou postar quando a cozinha estiver pronta. E depois vocês vão acompanhando o dia a dia da limpeza. Quando suja. Quando o Miguel derrubar as coisas no... Derrubar as pitaias dele. Derrubar o macarrão que ele derruba tudo pelo chão. Eu vou filmar limpando para vocês. Ok? Pessoal. Vou fazer a segunda demão agora. E não vou me preocupar ainda em deixar tudo liso. Porque a gente vai aplicar uma lixa antes da terceira demão. E vai ser na terceira demão que eu vou dar o efeito... Que eu vou mostrar para vocês mais manchado. Que vai dar o efeito do cimento queimado. Então a segunda demão, pessoal. Desliza o produto. A segunda demão, o produto rende muito mais. O canto. Vamos lá. Vamos dar umas dicas aqui do canto. Você pode colocar e você pode finalizar com o dedo. O canto. Está vendo? Você pode finalizar com o dedo e tira o excesso assim bem com o negócio. Agora, olha como rende muito mais o produto. Não vou manchar ainda. Só vou esticar o produto. Está ficando bem liso. Tira o excesso. E agora a gente vem esticando o produto de novo. Ah, você está vendo? Essas ondulaçõezinhas, esses riscos. Não tem problema. A gente vai aplicar uma lixa fina antes da terceira demão para poder dar o acabamento. Mais produto aqui. E vamos começar o trabalho. Está ficando muito bonito, pessoal. E eu vou mostrar bem de perto a terceira demão, onde a gente vai mostrar as manchas. Vem tirando o excesso. Não pode deixar muito o excesso. Para você não ter que lixar muito. Os cantos aqui. Fecha com o dedo. E tira o excesso assim. E rende. Rende. O produto rende. E vamos dar a segunda demão completa aqui para a gente já dar uma quebrada de lixa e entrar com a terceira e o selante. Acompanhe aí. Pessoal, aplicamos a segunda demão. Agora eu vou dar uma quebrada de lixa nas imperfeições que ficaram. Mostra aqui de perto para eu mostrar para o pessoal. Você está vendo aqui? Você vem aqui e passa a lixa. O piso ficou liso. Aí você vem. Está vendo as veias aqui? Você passa a lixa. E vai deixando tudo liso. Abre mais um pouco. Por quê? Porque agora você vai ver. O chum vai ficar perfeito, liso. E eu vou vir com a terceira demão. Pouca quantidade de cimento queimado. Dando o efeito cimento queimado e deixando o piso bem liso. E vou entrar com o selante. Então agora eu vou dar uma quebrada de lixa aqui para tirar as imperfeições. E já mostro a terceira demão bem de perto para vocês verem. Acompanhe aí. Pessoal, com a segunda demão já ficou muito bom. Só que aqui eu quero serviço de primeira. Vou aplicar a terceira demão. Agora dando o acabamento. Pouco produto na espátula. Já foi lixado. A gente tirou o pó. Olha só pessoal. Agora é só deslizar. Olha como fica liso. Está ficando liso igual a parede. Consegue mostrar um pouco de perto aqui? Agora é só esticar o produto e dando as manchas. E eu vou fazer isso na cozinha inteira. E logo depois eu mostro o resultado para vocês e a aplicação do selante. Então agora é igual a parede. Liso. Tira o excesso. Tira o excesso. É legal pessoal. Não deixar a terceira e última demão. Não deixar excesso. E se deixar. Dá uma quebrada de lixa fina. Tira o pó. E aí a gente vai entrar no selante. Acompanhe aí. Pessoal. Finalizamos a terceira demão do cimento queimado. Ficou top o acabamento. As manchas. Não sei se você consegue ver pelo vídeo. E chegou a hora de a gente aplicar o selante. Da Stonicolos. Esse selante, a Stonicolos fez uma parceria com uma grande empresa química. Que desenvolveu e patenteou esse produto. Homologou na Anvisa. Um produto próprio e específico para o cimento queimado. O que ele faz esse produto pessoal? Tem que aplicar esse produto no chão quando você aplica o cimento queimado. Porque ele fecha os poros. Ele tem nanotecnologia. Ele vai fechar os poros do cimento queimado. Nós vamos aplicar três demão. E aí vocês vão ver que vai ficar de um toque acetinado. Onde você vai poder lavar, esfregar, cair qualquer tipo de sujeira. Você vai conseguir limpar. Tá? Então eu vou colocar... Vou colocar o do litro mesmo. Eu vou começar a aplicar para vocês verem. É bom dar uma homogenizada. Todo tipo de produto é bom você misturar antes de utilizar. Vamos colocar nessa embalagem. Tá vendo? Esse produto tem um rendimento de 10 a 15 metros. Certo? E de 50 a 75 metros quadrados o galão de 5 litros. 5 litros você ganha ele na compra do galão grande do cimento para o chão. E o litro você ganha ele na compra do galão de 5 quilos. Vou colocar bastante aqui porque o rolo absorveu. Vamos lá. Vamos aplicar. Tira o excesso. Pessoal, esse produto é a base de água, não é a base de solvente. Vamos lá. Vou aplicar aqui. Ele vai render bastante. Tá vendo? Pode aplicar. Porque a primeira demão, o cimento vai absorver e vai fechar os poros. Tá vendo? Tá vendo? Aí você já, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês o efeito. Pode aplicar com rolo de espuma, com rolo de lã. O rolo de lã, pelo que vocês estão percebendo, ele absorve mais, né? O produto. Não é legal. Não pode deixar excesso. Tá bom? Ó, dá para ver pelo vídeo que vai alterando um pouco a cor? Uhum. Tá aqui bastante produto. Tem que tirar o excesso. E ele vai dando um brilho. Na verdade, não vai ficar alto o brilho. Vai ficar acetinado. Um acabamento muito bonito que eu vou mostrar aqui perto para vocês depois. Tira o excesso. Na verdade, eu preciso de um cabo extensor aqui. Tira todo o excesso. Entre de mão. Esse produto aqui, você vai aplicar a cada 40 minutos. A uma hora, você vai entrar com a segunda de mão. E agora, eu vou aplicar tudo aqui. E vou mostrar para vocês como que fica a primeira de mão do nosso selante. Valeu. Valeu. E agora, eu vou aplicar tudo aqui. E agora, eu vou aplicar tudo aqui. E agora, eu vou aplicar tudo aqui.